Você foi chamado para ser a igreja de Cristo nessa terra, não importa a sua religião, portanto lance por terra todos os preconceitos, você e eu representamos Jesus nessa terra, quem ainda não entendeu isso, que entenda, porque Jesus te escolheu para ser a igreja dele, Ele não veio salvar religiões, nem organizações, Ele veio salvar as suas ovelhas, deu a vida pelas suas ovelhas. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor, já faz muito tempo enviei o meu filho, para resgatar o que se perdeu, Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega, de um adorador, que só se incline ante a minha presença, e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou. Não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, busca não cansar, ser melhor do que o outro, se no universo o grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união, eu quero uma igreja que salha o ferido, que rompe as correntes, liberte ao partido, Que é claramente que está correntes, liberte ao partido, que fale a verdade, aleluia. Eu quero uma igreja que com seu olhar, mostre esperança, a alma angustiada, eu quero uma igreja que salha ferida, desta humanidade. Eu quero um rebanho que as ovelhas que se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero o morão. Eu quero uma igreja que com seu louvor, perfume o meu trono, dando-me esse lugar, igreja que saiba fazer diferença, entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz, aquela que vê ao que está caído, e estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Desperta, igreja! Eu quero uma igreja que saia o ferido, que rompe as correntes, liberte ao partido, que aclare a mente que está correntes, e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que...